Aqui no Euclides da Cunha, nós construímos o futuro juntos. Há quase 70 anos, nós formamos nossos alunos para desenvolverem suas habilidades e enfrentarem os desafios da vida. Aqui no Euclides da Cunha, o seu filho é incentivado a assumir o protagonismo na busca da realização dos seus sonhos. O Euclides é um colégio moderno que une a tradição e inovação. Nossa estrutura é impecável e aqui a tecnologia é uma grande aliada na educação de nossos alunos. Nossas unidades contam com salas interativas, salas makers, bibliotecas e ótimas estruturas que trazem a proposta da mão na massa e da autonomia de criação, fazendo com que o aluno crie experimentações de conceitos desenvolvidos em sala de aula. Nosso acolhimento é notado como um dos maiores diferenciais de nossa instituição desde a primeira visita. Nossa equipe faz tudo com muito amor e dedicação para que toda a nossa comunidade escolar sinta-se em casa e nossos alunos sintam-se em um ambiente seguro e acolhedor. Nossos colégios contam com uma excelente estrutura física, pedagógica e socioemocional com a finalidade de incentivar nossos alunos a conquistarem seus objetivos e sonhos, desde a educação infantil até a preparação para vestibulares ou carreiras militares. Conheça a nossa proposta e venha fazer parte da nossa família. Acolhimento, excelência e inovação. Está no DNA! け. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto